Saudações para quem está aí do outro lado, daqui quem fala eu colo a tremora, já é uma tradição, hoje vamos falar sobre o resultado final, a sentença do caso 500 milhões do BNA, por isso subscreva já no canal antes da vinheta e regi, pipoca desse mesmo porque hoje mesmo é caso tribunal, vinheta. Zeno, meu irmão, Zeno foi condenado a 5 anos, Walter Felipe, aquele cota que falou Arnal, não sei o que, eu estou doente, sofro de apneia, do sono, tenho 30 paragens cardíacas, foi condenado a 8 anos, Antônio Bulli foi condenado a 5 anos, Jorge foi condenado a 6 anos, e eu estava pensando assim, meu irmão, Tribunal Supremo de Angola é que condenou os 4 arguidos, Tribunal Supremo começaram a trabalhar no caso em 2017, 17, 18, 19, 24 anos, para condenar mesmo só, estes anos, acham mesmo que o tribunal se trabalhou mesmo, eu quando pensei, não, Tribunal Supremo, meu irmão, este o Ivan Mamá, afinal, se enganei, meu irmão, porque eu estava a pensar, em Cacoaco tem um tribunal, aquele tribunal, eu não sei o nome daquele juiz, mas aquele o que condena, você só roubou botija, ou violou, ou matou, meu irmão, o juiz vai te olhar, vai falar, não, pela tua cara, você, pela tua mão, mostra, mostra, mostra a mão, vai mostrar já, ei, tua mão, como tem muito calo, você tem cara que está habituado a pegar na botija, há 10 anos, vai querer falar, não, juiz, é minha primeira vez, está bom, então, pela tua cara, está muito trancada, mais 2 anos, 10 anos, está condenado, pode ir, Tribunal Supremo mesmo, Tribunal Supremo, eu acredito que Walter Felipe fez bem de fazer aquele escândalo, Zeno fez bem de, de andar a pé, depois do, do Zeno começaram a lhe apertar no tribunal, ali, apareceu já vídeo do Zeno, andar a pé, meu irmão, outra, pensa, pô, esse, vão levar, meu irmão, o que vivem bem, então, andar a pé, afinal, é só mesmo 4 anos, tem pessoas na comarca, não tem processo, não tem procurador, estão a procurar o procurador, meu irmão, já estão há 5 anos, 6 anos, o que, às vezes, nem roubou, só estava passando, o rosto dele é parecido com o bandido, lhe levaram, meu irmão, já estão há 3 anos, jura, quem inventou aquela frase, ah, não, o crime não compensa, eu acho que ele não conhecia Angola, porque, é Angola, o crime compensa, é só você, saber o canal, e tem um bom nome, agora, se você for, Simba Manelli, meu irmão, vai morrer na cadeia, vai morrer na esquadra móvel, vai morrer, agora, se eu tô, não me foge, é um nome assim, chique, vão ver, você até vai, 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 vai ser já arguído, vai, vai ficar, não, esse é arguído, esse não é qualquer pessoa, e eu estava pensando, meu irmão, eu estou com um pouco de inveja do, do Zeno e do Walter Felipe, nem da doença do Walter Felipe, não, inveja mesmo do dinheiro, meu irmão, eu também queria ir preso, Zeno, neste momento, está em meu filho, por favor, pode me acusar mesmo, qual é que está com dinheiro, eu vou aceitar, mas primeiro, tem que me dar o dinheiro, eu vou falar mesmo, no juiz do Tribunal Supremo, juiz, é o seguinte, eu roubei mesmo o dinheiro, e 5 anos, para mim é pouco, vou cumprir 7 anos, meu irmão, é o que aquele todo o dinheiro, eu cumpro os 5 anos, numa boa, eu tô, tô na cadeia, mas tô aqui, bué, quando eu saí, já cumpri, e meu irmão também, nós que estamos aqui em liberdade também, meu irmão, aquele dinheiro aí, bué, e, eu tava pensando, mano, será que o juiz mesmo, levou esse todo o tempo, de 2017, até 2020, para refletir mesmo, refletiu bem mesmo, o pai que estudou mesmo, é por isso esse wiki, faz esse mambo também, no que tange mesmo, no, acha que tange este bem, não, não sei, ah não, depois fala, segundo, assim que notícia, os indivíduos, vão pagar, 300 mil, quase, eu pensei, irmão, isso é brincadeira, mano, Zeno vai pagar 300 mil, Walter Felipe vai pagar, 300 mil, Antônio Bulli, e Jorge Ponte vão pagar, meu irmão, esse item é bem de dinheiro, eu acho que 300 mil, é o seguro de vida do cão dele, de um mês, é brincadeira, 300 mil, 300 mil é para mim, é o que tu a sofrer, 300 mil é dinheiro, assim mesmo, vais condenar Zeno, 5 anos na cadeia, paga 300 mil, depois, pô, sinceramente falando, a você que tem teu primo, que rouba a galinha, fala mesmo, ele é um desgraçado, puto pé, estás a sofrer à toa na cadeia, você devia roubar com Zeno, criar um sistema aí fudido, eu acho que a Comissão Internacional, que fica toda hora a elogiar Angola, não, Angola não combate a corrupção, tá bem, Angola não combate a corrupção, é um dos países, em África, que tá mesmo a bombar bem, meus irmãos devem estar bem decepcionados a pensar, Angola não é um cão, né, viram só aqui, a Nui Menti, bué, afinal, ele tá morando sim, porque esse ui, que vivem fora, estão falando, não, Angolano mesmo, J-Lo, tá bomba, afinal, o Cota, J-Lo também, vai, 2022, tamo atento, tamo atento, e eu acho que também o Executivo, eu não sei como é que eles selecionam as pessoas para serem condenados, ou para constituírem arguidos, eles tipo ficam aí num sítio, eles todos a beber, um vinho, depois falam, ué, eu acho que na internet a população tá muito relaxada, vou indo a pipocar, vou, sabe que há dois anos você cometeste uma merda, né, ele, eu, tá me fala eu, há dois anos, você devia um mambo, ué, vou falar no Tribunal Supremo para te apertar, ué, eu quero viajar, vai me apertar, não, vamos te apertar só um pouco, ele fala aí, ah, mas antes de me apertar, ué, vou te adicionar num grupo, mas vão me soltar, não, vai, vai, vai sair, mano, vai sair, isso é Angola, terra da mãe Joana, isso é Angola, ué, tipo, entro, porque não é normal, mano, J-Lo também tá bom, tá combater a corrupção, ah, não, corrupção tá combater, mas, em termos de resultado, tá onde, se tinha, tipo, uns, umas 12 pessoas que foram mesmo presos, mesmo assim, que você sentiu, não, J-Lo aqui apertou, meu irmão, nada, o ex-presidente também, antigamente, vinha com programas, ah, não, intolerância zero, a corrupção, mas no final de tudo, também não vimos nada, também não tô a ver nada, eu até não sei porque que Deus deu visão pro Angolano, o Angolano já devia nascer cego, o Angolano vê, mas não vê nada, Tribunal Supremo, vocês trabalharam, o juiz que condenou, pai mesmo, achei mesmo assim, quando você chegar em casa, tua mulher vai te olhar, vai perguntar, amor, como foi o trabalho, vai falar, não, foi bom, achei mesmo assim, tá bom, você que também tá pensando em roubar botija, roubar galinha, roubar roupa no fio, esquece, mano, rouba dinheiro, 500 milhões, pelo menos, só vai ficar 5 anos na cadeia, quando você sair, você é rico, milionário, vai começar a dar palestra de como ficar rico, sem empreender, mano, eu vou embora, e não esquece, subscreve no canal e também, se quer me dar 500 milhões, pode, pode ser adequado, a tua receber, o meu coração é bom,